bem vindos pessoal eu sou o senhor pretzel e por favor clique naquele botão vermelho que está aqui em baixo abriu o vídeo ou se tu não abriu o vídeo que está ali em cima aqui no meu canal o botão chamado inscrever-se por favor clica nele e assim eu vou saber se eu posso trazer conteúdo todo dia ou se eu vou fazer umas pausinhas assim sei lá um vídeo a cada dois dias então só isso mesmo beleza falou um beijo um queijo tchau